Não para, não. Dia de festa! E a grávida tá grávida ainda. Podem acreditar, gente. Eu tive uma conversinha com o Dom. Falei assim, meu filho, você precisa esperar a festa do Valentina e do Noah. E ele super entendeu, galera. Sério, ele vai nascer depois da festa. Eu já me despedi da barriga 30 vezes. E ele continua aqui. Gigante, cada vez maior. Eu tô muito feliz, gente, que eu vou pra festa. Se ele tivesse nascido, eu estaria nesse momento deitada numa cama. Só que não, nada disso aconteceu. Lá estou indo eu beber refrigerante, comer bom, salgadinho. Vamos, gente, vamos que o Dom só vem domingo. Se Deus quiser, domingo é o nascimento dele. Vamos lá. A festa estava marcada, gente, pra começar às 7 horas da noite. E são que horas, Diego? 6h58. Cara, muito pontuais, sério. Acho que foi a primeira vez. Primeira vez. Vai chover, ó. Ele tá feio na hora. Tá feio na hora? Tô feio na hora. Tô feio na hora. Oi, aniversário. Gente, você tá linda, meu Deus. Me dá um beijo. Parabéns. Deus abençoe a sua vida, tá? Cada dia a mais. Você é a minha preferida de todas as mulheres, hein? Minha pessoa favorita nesse mundo é tu. Mas nem exagera, né? Nossa, nossa. Muito bem-vinda eu, obrigada. Recebe aí seu convidado. Cadê o outro aniversariante? Porque é a festa dos dois. O aniversariante acabou de acordar. Agora eu tenho energia. Obrigada. A casa é toda sua. Happy birthday, Júlio. Eu acordei. A Júlio tá mostrando a decoração pro Noah, gente. Porque ele acabou de acordar, não viu nada. Ele tá vendo pela primeira vez. Os convidados estão começando a chegar. Gente, tá lindo demais. Tem muito brinquedo. O que é isso? O que é que tem? Isso aqui gira. É um túmulo. Se fosse uma espaçonave. Uma galáxia. É, uma galáxia. Um universo. Isso. Que gira. Vamos botar primeiro pra girar? Uau. Uuuuh. Olá, filho. A sua meia tá acesa, Júlio. Que maneiro. A gente tá na galáxia, tá, filho? Só pra te avisar. Uau. Chegamos. Você já tá em cima? Vai lá, Jundjom. Vai lá no Noah. Opa. Perdeu o tênis. Boa noite, família Florentino. Você é tão bonita, hein? Seu palpite, quando é que ele vem? Amanhã. Ah, gente. Vira a boca pra lá. Porque mãe, quando fala... Seu palpite, vem quando? Depois da mãe. Os dois vão inaugurar agora o brinquedo, velho. Coragem. Isso aqui é radical. Pura radicaleza. Ih, tá vindo mais um. Em breve. Vai ser assim, dois. Tá muito rápido, tá muito rápido. É sério, tá rápido, tá rápido. Diminuí, pelo amor de Deus. É meu filho. Socorro, Deus. Isso tá rápido demais. Vai. Diminuí, tá tonto. Melhor parar, melhor parar. É maldade. Você não se faz. É maldade. Tá tudo bem, Miguel? Não. 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 Eu vou derrubar o Moa. A gente vai se brincando aqui. Segura a gente. Ai, meu Deus. A gente é muito ruim. Duas horas depois. Misericórdia. Sentiu o golpe, sentiu. O que o aniversário de estar fazendo que ele mais gosta? Faz gol, Padilda. Ok. Vai novo, vai novo. Vai novo, vai celular. O que eu queria estar fazendo nesse exato momento. Que caro. Pode grávida? Pode, eu acho. Pode? E você vai se estourar? Ai. Segura, na mão de Deus. Seja o que Deus quiser. Não quero, não. Doutora Patina tá vendo esse vídeo. Corre! Aniversário antes, né? Boba nem nada, tá ficando linda Maravilhosa aqui, gente, no Espaço Bedreams Tem muita maquiagem, acessórios também Pra colocar assim no cabelo, a gente que escolhe, tá? Meu filho é corajoso demais Vai escorregar esse tobogã aqui gigante Tá com medo, hein, tá com medo Pode empurrar Tá na hora do lanchinho das crianças aqui na festa A gente tá grávida também, ó Arrozinho com frango ao alho coró Acho que é isso que eu tô comendo De culpa tua, né? Eu? Quer emagrecer, né? Na hora de comer, aparece um aspirador de porro É a hora da surpresa O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho A whole new world A testing place I never knew But when I'm way up here It's crystal clear It's crystal clear That now I'm in a whole new world Música nova da Valley Hey, você não fica triste não Estou muito animada para a nossa diversão Estou muito animada para a nossa diversão Ei, vem cá, me dá tua mão Quero viver contigo uma forte emoção Ao som da nossa diversão Eu vou te ensinar Qual é nosso segredo Pra se animar Deixa o dedo pra lá E vem pra cá curtir Chegar comigo nessa Vai se divertir Vem pra cá curtir Chegar comigo Vai se divertir Vem pra cá curtir Chegar comigo Vai se divertir Elas vão me deixar igual uma princesa Agora aqui, gente Vamo lá Música Ficou lindo demais, gente Ignora a caspa E foca só no penteado e no brilho Obrigada, Betris Estou prontíssima para o parabéns, gente Olha, mamãe, tá linda, hein? Você gostou? Não, não, não Ah, gostou Asmin Tá linda, faz o coração pra mamãe Vamos contar Happy Bloody to you pra você Vamos, corre, 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 corre Todo mundo chegou no aniversariante não Noa, 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 noa São três aniversários, na verdade Do Noah, da Vale e o de casamento, né? Eeeeee Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito bom, parabéns Tudo é nada Agora a hora do bolo, a hora mais importante da festa Ainda mais que uma grávida, né, senhor? Foi o Dom que pediu Isso aí é um Dom Parabéns, Dom Parabéns, Dom Só sobrou a gente aqui O pessoal já tá varrendo Já recolhendo tudo, galera Acabou Foi todo mundo embora Você gostou da tua festa? A melhor de todas Eu amei, eu amei também E agora eu só espero Um Dom, né? É isso Uma festa atrás da outra Agora é o Dom Ele não quer ir embora Tem que levar a força Vai, vai, vai Esse brinde é pro meu filho de dois anos Agora é um pro Dom Que tá na barriga também Eu vou precisar Obrigada E tem um pra mim também Grande beijo, família Foi isso, não deu Que que é isso? Pra Jade Ano que vem Foi a festa, gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Vai Vai